Vamos nessa, Radar entrando no ar, seja bem-vindo ao programa de hoje, eu sou o Piá e fico com vocês o Radar até as 7 horas da noite. Esse programa é transmitido para todo o estado do Rio Grande do Sul no Sinal 7.1 Digital da TV Aberta. Hoje teremos um programa especial com o Tiago Rubens e os outros românticos. Nessa apresentação, o Tiago mostra suas composições e músicas do disco Transa do Caetano Veloso, que é um clássico da música brasileira. Com vocês, agora no palco do Radar, Tiago Rubens e os outros românticos. Vamos de som! Ia, iá, quero tê-la no mar Que é onde não há mais razão pra fugir Beito verde nas pedras Pra beijar o mar Peço verde de casa Só pra te encontrar Volta pro mar Volta pro mar Volta pro mar Sereia Assim como a princesa tem o seu castelo A sereia tem o seu império Assim como a princesa tem o seu castelo De cor azul moreré Com corais na pintura e o samba no pé Volta pro mar 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 Sereia Será que terei de ser rei pra lhe ter? Será que terei de ser rei? Será que terei de ser rei pra lhe ter? Será que terei de ser rei? Será que verá que não há quem dirá? Será que verá que não há quem dirá? Será que verá que não há quem dirá? Que fomos feitos para amar Volta pro mar 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 Tu vai desviando e tu diz, ah, aqui o cara falava disso aqui, que massa, sabe? Tu consegue meio que visualizar, aquela história de conto e fotografia, assim, tu olha ali, tu sai de onde sai a letra, de onde sai a frase, acho que é bem por aí, assim. Cara, e desde o início tu te interessou por música brasileira, quando tu começou até aí ter os primeiros contatos aí com a música, ou não, eram outros estilos que te chamavam a atenção? Cara, eu comecei em 96 com a música, não eram outras coisas, eu ouvia punk rock, tocava punk rock, tocava rock em roupa, tive bandas de tudo que fazia tipo de rock. De soul, tudo misturado, depois que eu comecei, a gente vai ficando mais velho, passa pro violão, larga a guitarra, vai pro nylon, vai pra rede, assim, vai ouvindo outras coisas mais tranquilas, vai ficando mais velho, vai. Daí comecei a entrar mais na música brasileira, mas sempre teve presente um pouco da música brasileira, assim, mas agora na finaleira que eu comecei a mergulhar mais, assim. Legal, vamos curtir mais um som? Vamos nessa. O que a gente ouve agora, Tiago? Vamos fazer o Caetano, então, do nome. Vamos nessa, então. Especial hoje, Tiago Rubens e os outros românticos. O que a gente ouve agora? A gente ouve agora, Tiago Rubens e os outros românticos. A gente ouve agora, Tiago Rubens e os outros românticos. O que a gente ouve agora? A gente ouve agora, Tiago Rubens e os outros românticos. TAL level de That you'll never get to know me You don't know me at all So lonely The world is spinning round slowly There's nothing you can show me from behind the wall Show me from behind the wall Come on and show me from behind the wall Show me from behind the wall Why don't you show me from behind the wall Show me from behind the wall Nasci lá na Bahia de Mugama, confeitor Com meu pai na minha cama Com minha mãe no pisador Lá ia, lá daia, sabadana, ave maria You don't know me Bet you'll never get to know me You don't know me at all You feel so lonely The world is spinning round slowly There's nothing you can show me from behind the wall Show me from behind the wall Come on and show me from behind the wall Show me from behind the wall Why don't you show me from behind the wall Show me from behind the wall Eu agradeço ao povo brasileiro, Norte, Centro, Sul inteiro, onde reinou o baiano. Eu agradeço ao povo brasileiro, Norte, Centro, Sul, inteiro, onde reinou o baiano. Lá é a Ladaia, Sabatana, Ave Maria. 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 E o Radar de hoje recebe o Tiago Rubens e os outros românticos. A gente curte mais uma composição autoral do Tiago. Depois desse som, a gente faz um breve intervalo e voltamos com mais música do Tiago. Também vamos bater mais um papo com ele, saber mais um pouco sobre a trajetória musical dele. Vamos de mais som aqui no palco do Radar. Tchau. 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 Bula dos seres Bula dos seres De olhos bem grandes pensando os meus dentes me mordem nos dedos o peixe de tanto viver O cantar A natureza do ser, ser A natureza do ser, ser A natureza do ser, ser A natureza do ser Porque sou da terra Porque sou da terra Porque sou da terra Do povo que espera o carnaval Estamos de volta com o programa Radar de hoje Hoje um especial com o Tiago Rubens que está mostrando suas composições aqui no palco do Radar E também algumas músicas do disco Trans, um clássico da música brasileira do Caetano Veloso Cara, a gente estava falando no bloco anterior sobre o teu disco de 2012 Mas esse trabalho teu autoral acabou rendendo aí Hoje em dia tem vários coletivos de música autoral, em 2013 você te envolveu no escuta O som do compositor, como é que tem sido essa experiência? Sim, acho que no iniciozinho de 2013 ou no final de 2012 até que conheci o pessoal Eu fui numa apresentação do escuta na galeria Lá Fotô ali Conversei com o Ian, com a Clarissa, o pessoal que estava começando ali Falei que também estava na Batara, tinha material, troquei uma ideia E falei para eles, quando rolar um convite E eles me chamaram para um churrasco lá O escuta era uma história meio de churrasco A gente fazia um churrasco, conhecia a galera, fazia uma roda de violão e tal E daí ficou, eu entrei, a gente ficou, trabalhou o ano inteiro Depois acho que eu viajei de novo para a Bahia Depois quando eu voltei, o escuta foi progredindo, juntou mais galera E hoje em dia continua, o escuta está fazendo menos e menos eventos Mas continua na parada, com menos pessoal E vamos tocando o barco, como os outros coletivos que estão acontecendo Cara, e tu chegou a cursar literatura, letras, né? Sim, cursei letras também E aí, cara, o que isso acabou também influenciando a tua música? Pois é, eu entrei mais nessa história da letras para pegar essa parte da escrita Fiz algumas cadeiras de teoria da literatura E algumas, bastante poesia, assim, para pegar Mas depois eu vi que não era para mim o resto da academia E botei a mochila nas costas e fui uma Bahia Fiz as cadeiras que eu queria fazer e larguei fora, assim, meio que tranquei a faculdade Meio que tranquei, não tranquei Ainda como compositor, tu participou do concurso que teve Das rádios públicas, né? Que a música temporal acabou ganhando, né? Foi muito legal, cara Acho que também foi final de 2013, eu acho 2013 foi um ano bem produtivo Foi no início de 2013 que rolou Foi bem legal Fiquei bem feliz Que legal que rodou em várias rádios do país, né? Uma galera adicionando e conversando E foi bem importante, assim Cara, e quando que surge esse projeto Com os outros românticos para tocar as músicas do trans do Caetano Veloso Já tocava algumas músicas do Caetano? Sim, já tocava Quando eu estava na Bahia, eu fazia repertório de voz e violão Então a maioria do repertório era Caetano Veloso Por gostar bastante dele, assim, das composições E daí surgiu quando a gente fez um show Um projeto que a gente tinha, que era o Canto na Sala Também, que é um outro projeto Além do Quanto Vale, que a gente fez aí o Quintal Agora, em 2013 foi bem produtivo mesmo E num show lá a gente fez uma versão de Ildo Novi E eu gravei no Casarinho com o Rodrigo Apolinário Amigão meu que tocou comigo um bom tempo também E com a Carmen Corrêa Daí a gente gravou um vídeo mais ou menos E o Márcio, do Rei Magro, viu o vídeo e tal E trocou uma ideia Bá, cara, tu não quer fazer A gente fez um especial Eu, o Rafa Caetano e a Carmen Corrêa No Parafernália, de Caetano Só que foi só uma coisa mais voz e violão, assim E ele falou Cara, tu não quer fazer uma história do lá tocando o trans, o que tu acha? Bá, cara, topo certo Isso aí foi no início do ano, assim E início do ano passado, né, de 2014 E ele chegou, falou no início do ano No meio do ano a gente marcou a data, assim A gente marcou no início, no meio do ano a gente fez, assim Final de julho E foi bem legal, assim Acabou dando uma repercussão bastante grande esse show Foi legal, o show deu Alinhou os astros lá e lotou os dentes Foi uma coisa louca, assim Foi todo mundo, foi muito legal Que bom, cara E tu tem um EP de 2011, o disco 2012 E agora para 2015 Já tá planejando lançar um novo disco Participando de tantos coletivos aí De compositores, cara Cara, a gente tá afim de fazer alguma coisa coautoral ali também De arrumar, dar uma organizada esse ano E de repente vai sair alguma coletânea também E eu tô afim de começar janeiro agora E escrever alguns projetos aí Para lançar o disco Gravar no meio do ano, de repente Assim, já no final do ano De repente, de 2015 A gente já vai lançar já Que tá na hora de lançar outra coisa nova Legal, vamos curtir mais um som A gente curte mais uma do trans agora Mais uma do trans Uma hora na filosofia Vamos nessa então Eu vou lhe dar a decisão Botei na balança Você não pesou Botei na peneira E você não passou Mora Na filosofia Pra que rimar Amor e dor Mora Se seu corpo Ficasse marcado Por lábios ou mãos carinhosas Eu saberia Ora vá, mulher A quantos você pertencia Vou me preocupar Vou me preocupar Em ver Seu caso Não é de ver Pra crer Tá na cara E Vou lhe dar a decisão Botei na balança Botei na balança Botei na balança Você não pesou Botei na peneira E você não passou Disc rapidito Na filosofia Ficamos Forra �벌 Amor e dor Bahi ou barona Por que ar Torra Ficamos Pra que rimar Amor e dor Bora Pra que rimar, amor e dor? Bora na filosofia Pra que rimar, amor e dor? Se seu corpo ficasse marcado Por lábios ou mãos carinhosas Eu saberia Ora vá, mulher, a quantos você pertencia? Não vou me preocupar em ver O teu caso não é de ver Pra crer, tá na cara Vou limpar a decisão Botei na balança Você não pesou Botei na peneira E você não passou Mora Na filosofia Pra que rimar, amor e dor? Mora Mora Na filosofia Pra que rimar, amor e dor? Mora Mora Na filosofia Pra que rimar, amor e dor? Mora 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 Amor e dor, amor e dor, amor e dor. Amor e dor, amor e dor, amor e dor. Amor e dor, amor e dor, amor e dor. Amor e dor, amor e dor, amor e dor. 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 Amor e dor, amor e dor, amor e dor. 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 Amém. 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 Amém.